Como vocês sabem, a 1.21 acabou de ser lançada pra Bedrock, pra Java, oficialmente. E chegou uma coisinha nela que, pra quem é do meu canal, pra quem é meu público, vai ser muito interessante, que é o nosso famoso crafter. O novo item do Minecraft que vai automatizar os crafting. Pela primeira vez no Minecraft, exceto com mods e tudo mais, tem um item que vai craftar os itens sozinho. Como você pode ver, eu posso muito bem encher aqui com ferro, que vai simplesmente craftar o bloco sozinho. Ó, como você pode ver, não dá pra me pegar. Porém, se eu tiver um sinal de redstone aqui pra ele, ó, ele vai craftar o item. Podendo fazer... Mano, podendo ter altas possibilidades pra mim construir várias coisas, tudo automatizado. E pra que esse vídeo aqui? Eu tô trazendo esse vídeo aqui para o Minecraft Bedrock. Se o crafter é diferente do Java, se ele é a mesma coisa, não muda nada. É isso que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, e também como que ele funciona e como a gente pode utilizar ele a nosso favor. E bom, como você pode ver, uma das coisas que eu fiz aqui atrás é uma caminha de ferro que vai estar sendo aí no canal, que eu utilizei o crafter. Simplesmente com um sistema bloco aqui, que, mano, parece difícil, mas no vídeo eu acho que eu consegui explicar direitinho. Eu consegui fazer com que o ferro seja automaticamente virado, né, né, simplesmente bloco de ferro, mano. Primeiramente, como que esse bloco funciona, mano? A interface dele é literalmente uma crafting table, só que com ferro e com sinais de redstone aqui em volta. Quando eu abro ele na interface dele, ele tem esse... Essa interface aqui. Aqui é onde vai ser o item craftado, porém não dá pra pegar, a não ser que você ative ele com o sinal de redstone. E aqui é onde vai ficar os nossos itens. E como você pode ver, se eu passar o mouse em cima, tá escrito pressione para desativar o espaço. Ou seja, eu posso muito bem desativar esse, esse, esse e esse. E quando entrar item, vai entrar item somente nesses três aqui, ó. Como demonstração, vou estar colocando aqui um funil aqui atrás, vou colocar um baú aqui em cima, ó. E vou estar colocando aqui, sei lá, qualquer item, sei lá, fogo brilho. Ele vai estar entrando somente nesses itens aqui. E como vocês podem ver, ele não entra, tipo, todos em um só. Ele vai entrando de um em um até preencher todos os espaços que estão vazios. Como você pode ver aqui, era pra estar, sei lá, com, sei lá, 32, mas não. Ele vai dividindo por um em um até completar todos os slots. Porém, eu posso também mandar ele construir coisas. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um botão. Vou pegar dois gravetinhos e três, sei lá, três diamantes aqui. Não, três ferro, vai. Um, dois, três. Se eu jogar em ordem aqui, ó, um, dois, três. Aqui na ordem do baú, primeiro barra, depois o graveto, ele vai mandar em ordem. Se eu vir aqui desativar esses dois aqui, ó, vamos lá. Vou jogar três barras de ferro e dois gravetos. Ele vai automaticamente fazer uma picareta pra mim. Quando apertar aqui o botão, pum, ele gravitou a minha picareta. É útil fazer isso com ferramentas? Não. Não é útil fazer com ferramentas, pelo menos não a picareta. Talvez você vir aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, pum, pum. Que aí vai estar havendo ferro só pra esses dois cantos. Ele vai estar criando uma tesoura. Eu posso ficar aqui, ó, pum, ele vai ficar simplesmente soltando somente a tesoura. Isso é bom se você for fazer, sei lá, uma farm de lã, que tem que ficar reabastecendo com tesoura. E aí, nesse caso, seria bom usar com ferramenta. Caso contrário, não é muito da hora, não. Tá, beleza. Então, tá, tá, mano, eu tenho um craft de table normal. Pra que carambas eu vou criar um craft de table automático? Eu tenho que apertar o botão pra craftar o item. Meu graças, Farron, como eu mostrei ali, eu fiz uma farm de ferro. O que eu fiz? Eu fiz ali um separador de itens com que fosse somente ferro para esse bloco aqui. Porque, mano, ele não tem um limite. Tipo, ah, não tem como eu colocar, não, aqui eu quero só ferro e aqui eu quero só, sei lá, aqui eu quero só bancada. Não, não tem isso. Ele vai de acordo com o item que vier primeiro. Ou seja, ali na farm de ferro, geralmente vem o quê? Vem papoula, geralmente vem papoula e vem ferro, mano. Se a papoula entrar aqui nesse sistema, vamos lá, tô aqui fazendo o meu bloco de ferro todo certinho. Pum, veio bloco de ferro. Se por algum motivo caia algum outro item, sei lá, uma papoula, por exemplo, que é o que a farm de ferro traz, o craft não vai ser completado. Aí vai quebrar todo esse sistema aqui. E como é que eu faço pra ele craftar sem eu ter que vir aqui e apertar o botão? Simples. Com um comparador, você consegue saber quantos itens tem aqui dentro. Aqui, se eu abrir aqui, tem nove slots. Ou seja, ele vai dar um sinal de nove headstones. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ou seja, por enquanto aqui agora não tem nenhum item aqui dentro. Não tem nenhuma lâmpada acesa. Se eu colocar um item aqui dentro, um só, ali ó, como você pode ver, já acendeu uma lâmpada. Se eu botar um, dois, três, ou seja, é pra ter quatro. Um, dois, três, quatro. Ou seja, ele vai até nove cargas de headstone, né? Ele vai até nove distâncias. Porém, como você pode... Ele tá pensando aí, pô, beleza, tem quatro itens aqui. Se eu botar mais dois, ó, um, dois, é pra ter agora seis. No caso aqui só vai ter quatro ainda. Por quê? Porque esse comparador, ele mede a headstone a partir dos slots que estão. Então, ele vai de acordo com os slots que estão ocupados, não com a quantidade de itens que tem um slot. Sei lá, pode ter 52 aqui. Ele vai contar só um, ó, vai ter ainda só quatro slots ocupados. Ou seja, já sabemos que isso aqui transmite headstone de algum jeito. Ou seja, poderemos utilizar isso ao nosso favor. Vamos supor, obviamente, eu quero que... Só fazer barra de... Eu quero fazer bloco de ferro, né? Vou colocar um funil aqui em cima dele. Eu quero que venha bloco de ferro. Porém, se eu simplesmente pegar, fazer um repetidor de headstone, sei lá. Existem vários tipos. Vamos lá, existem vários tipos de repetidores de sinais. Se esse aqui, por exemplo, que eu posso vir aqui e quebrar, ó. Ele vai ficar ativando toda hora esse bloco. E você fala, pô, eu quero fazer um bloco de ferro, né? Quando... E aí vai ficar toda hora ajeitando aqui. Não é isso que vai acontecer, ó. Se eu vir aqui em cheio de bloco de ferro, aqui, ó. Cheio de minério de ferro. Como você pode ver, ele não vai tá, ó, fazendo bloco de ferro. Isso em pepita, porque tá um sinal toda hora. Ou seja, esses jitos aqui são inúteis pra gente se a gente quiser fazer o bloco de ferro. Vamos lá. Vamos supor que eu quero fazer barra de ferro, né? Barra de ferro, que é esse negócio aqui, ó. Cadê? Barra de ferro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, desativar por sinal. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês, ó. Como você pode ver, não tem nenhum item aqui sendo gerado energia, ó. Não tem nenhum slot aqui sendo usado. Porém, se eu vir aqui e selecionar 1, ó. Primeiro que ele identifica como um slot ocupado. Se eu vir aqui e selecionar 3, ó. 1, 2, 3. Ele vai dar 3 cargas de headstone. Mesmo sem ter nenhum item aqui. Ou seja, isso aqui vai servir pra quê? Vamos lá. Eu quero fazer barra de ferro. Eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui o comparador atrás do bloco. 1, 1 redstone, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí aqui, em vez de me colocar mais uma redstone ou qualquer outra coisa, eu vou colocar um bloco aleatório. Vou pegar esse bloco aqui e colocar ele aqui. Aí ele vai mandar o sinal pra esse bloco aqui. Aí o que vai acontecer? Com esse sisteminha aqui, o que vai acontecer? Quando esse bloco gerar 9 cargas de energia, ele vai mandar o sistema pra ele mesmo e vai craftar o item. Ou seja, aqui o baú tá cheio de ferro. Se eu vir aqui, colocar um funil nele, ó. Quando chegar a 9 itens, o sistema headstone vai lá e vai dropar um bloco de ferro. É assim que eu usei no sistema ali que eu fiz a raiva de ferro, que vai ser lançado daqui a pouco pra vocês. Desse jeito, só vai lançar bloco de ferro. Se eu quiser outra coisa, eu só vim aqui, ó. Pronto. E aí, desse jeito, só vai tá lançando barra de ferro. Que tá dando o total de 9 cargas. E como tem 3 slots aqui meio que desativados, é como se tivesse 3 slots dando carga. Então vai tá sempre dando o mesmo item. Aí isso aqui serve pra várias coisas também, mano. Dá pra fazer mais coisas por aí, mas eu não tô pensando muito agora, não. Ou seja, esse aqui é o sistema base pra gente poder construir qualquer item, tá ligado? Se você quiser construir qualquer item, seja qualquer farm, esse aqui é o sistema básico. Você vai puxar 9 pod redstone, colocar um bloco aqui e aqui colocar um comparador. E agora o que você quiser fazer vai depender do criador. Aqui é uma farm de ferro, né? Eu usei ferro aqui, mas também pode fazer isso como uma farm de ouro. Porque farm de ouro dá pra quê? Pepita, né? Ou seja, vamos supor que eu vou encher de pepita aqui no meu negócio. Sempre que completar 9, vai tá dando a barrinha de ouro. Aí você pode fazer o quê? Você pode duplicar esse item aqui, fazer o quê, olha? Aqui, beleza. Agora eu abri um espacinho aqui, que o que eu quero fazer? Ah, eu quero transformar a pepita em barra de ferro e barra de ouro e a barra de ouro em bloco. Vou ter que colocar aqui embaixo um criador, né? Um crafter, aqui embaixo. E aqui em cima dele um funil. Pronto. Aí todo item que tá dropando de cá, ó. Vou colocar mais coisa aqui. Todo item que dropar de cá vai tá caindo pro funil e indo direto aqui pro crafter. E aí você tem que fazer o mesmo sisteminha aqui, ó, de redstone. E pronto. Aí vai tá fazendo o bloco de ouro. Ou seja, de pepita vai tá virando barra. E de barra vai tá virando o bloco de ouro. E como você pode ver, o sistema é sempre o mesmo, ó. É nove redstone com comparador e um bloco. Sempre o mesmo sistema. Essa aqui é a forma mais provável da comunidade tá usando esse crafter. Nas farms e em diante. Existem sim algumas outras farms que você pode tá utilizando isso aqui. Mas que vai mais de um item, né? Então acaba tendo que ficar um sistema um pouco meio complicado. Mas pra ser bem sincero, eu não acho que tenha muita farm que você tenha que fazer tudo isso daqui.